Tom Máximo, com o único intuito, fazer a alegria popular. Então, Tom, é hora de brincar. Chegou a hora, meu showman. Tudo isso é Tom Máximo. Obrigado, Michel. Obrigado, Josias. Obrigado, Frangínia. Joãozinho. E a gente, claro, estamos aqui. A primeira do Caribe, né? A primeira sexta-feira do Caribe. E a gente está aqui hoje desejando tudo de bom para você. Que esse ano de 2021 seja repleto de felicidade e de muita saúde. Porque é isso que estamos precisando hoje. É de saúde. Que o resto a gente corre atrás. Vamos dançar? Vamos dançar, Garradilho? Daquele jeito, daquele jeito que o papai gosta. Daquele jeito que a mamãe gosta. Tom Máximo. Tom Máximo. Não, não me diga jamais E aí? Não, não me diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Me diga Quem foi o ladrão O que te roubou de mim Não, não me diga jamais Não, não me diga que é o fim Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre E aí, me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão DJ Tom Máximo Tocando todas Me diga Me diga Vamos dançar Agarradinho Caribe Show Como é que é Faz um bocado de tempo Que a gente já não se vê Tom 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 Eu preocupado Querendo saber de você E os potentes Tá na área, né? Se existe Um abraço A comitiva Carroça é festa também São aqui com a gente Um abraço Se me esqueceu Ou se ainda bem Bora, Gleidson Chabicora, meu amigo Hoje acordei com saudade Pois é, ele não bebe Ele não dança Cruza os braços E fica olhando Aqui pra cima Não dá nem um beijo Na baixinha aí, rapaz É doido, é? Imagine ele na cama, não E disse Seve ser uma múmia Eu te amo Não dá pra te O bonde das marcantes E também os talibãs Que são aí com a gente, valeu Eu sei que nós Cominamos Que tinha que ser assim Bora, Gleidson Bora ver Agora E dar um tempo Seria melhor pra nós Já pensou isso Fazendo amor, hein? Tanta coisa Ela vai dizer Ele tá morto Mas era melhor Cada ano Viver sua Calha a boca Cagueta Mas o que a gente Também esqueceu Foi de combinar Romarinho Romarinho Quando a saudade Quarenta e oito Quarenta e oito É o sapato do Romarinho Eu não quero mais ficar É quarenta e oito, pai Eu te amo E os dedos ainda Da vara tudo Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Deixa eu abraçar com muito carinho Só eu sei O nosso patrão Carlito Monteiro Está aqui com a gente Molhando a palavra Hoje ao lado de amigos e amigas E claro ao lado do seu DJ Preferido É Tiaguinho Grande Tiaguinho Lá do Rubi Light Um abraço pra você Ao lado do Josias Do Átila Tudo junto e misturado aqui em cima E aí Anderson Fala aí Tiaguinho Manda um alô aí Olha a voz do olho Beleza Marcelo Tom Estamos aqui Na verdade hoje Uma folga na manha Na moral E viemos aqui no Caribe Show Junto com o patrão Carnitão Viu? Na mão aí Na moral Vamo juntos Tom Vai pra cima que é nós E o Rubi Light vem aí Na moral Na mão Te abri meu coração E dizer Que eu te amo Não dá pra te esquecer E aí Renan da RW Multimarcas Só tô anotando aqui Viu? A falta que você me faz A falta que você me faz Agora Frangina O medo que o vazio dá Alegria, Frangina Durante a vida sem você saudade Durante muito tempo em minha vida esperei por você Te via nos meus sonhos Te via nos meus sonhos nitidamente assim Como agora Como agora Eu esperava Eu esperava por esse encontro Eu esperava por esse encontro Um grande amor Um grande amor no devido tempo Você Ocupava espaço dobrado E a noite Ele vai dar de uma Que cama tão grande Se a gente só dormia agarrado Cada coisa que eu dizia E o patrão velhinho tá na área Um abraço pra você O viu velhinho Eu queria Eu queria Eu esperando Eu lembro Talvez E o patrão velhinho O descendo Deixa eu abraçar aí um dos considerados, nosso amigo Charles, da pedreira, tá na área. Que loucura, de seu grande amor, ter que disfarçar os amigos. Aparências, tentamos todo o tempo manter. Sorrindo, eu acho o meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais, na base dos favores, se você for. E as meninas, da metrópole, da via show, da top show de tudo. E as melissas estão aqui, né? E aí, Falcão? Mais pau! E a mulher Falcão, hein? Vou caminhando nas ruas, pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Na época, Anderson! Olha o Jack, rapaz! Fala, Jack! Simples amante, o palento vai estar lá no rancho, ouviu? Ouviu, Jack? Prepara a galera da TF, e um bora curtir! Só aquelas! Depois me diz, até amanhã, e vai Eu queria ser bem mais Que amante Lendo paixão Quero ter você Maluco! Pega o beco! O tempo todo Doido com doido Doido com doido Não se pica Eu queria ser bem mais Que amante Vou já chamar o capitão pra ti Quero ter você Aqui Eu conto as horas que faltam pro dia que vem Não quero mais dividir esse amor com ninguém É, meu amigo, tá cruel Homem com homem dançando O negócio tá pegando hoje no Caribe É o Evandro que tá aí, é Grande Evandro O Zorro também Aí Aí eu dou valor, como diz a menina Parceiro Evandro Na época, os batalados Pois é, né Senhora certa Ele chegava, meu amigo Não quero ouvir Era muita onda Você dizer Alevandro Eu queria ser bem mais E claro Meu parceiro Zorro Desde a época do Leuson Não é, Zorro? O Lutia Guilho Digital Múmbia O Tejo Marcante O Seco da CL E a Tebra A galera A galera do Lobisau Quero ter você Aqui Toca Tom Máximo Égua da Música Uma música dessa O Caboclo O Caboclo O Caboclo lembra daquela Caboquinha Lá do outro lado do rio Não é? Tererê Como dói A solidão Não, 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 não E agora? Agora estou sozinho Preço Lembra, né? Eu digo Aquela com dez filhos Não é verdade? E você não está por perto Pra poder me ajudar E aí? A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido Meu amigo Pão Doce está na área Hoje nunca no dia Eu não te pedi perdão Perdoa a paixão Ai meu Deus Um dos melhores DJs de ensaio de fã clube Está na área DJ Night Show O homem que briga com as suas pernas Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando Ele é a Branca A filha do bonitão Lá da Serra de Setembro E você não está por perto Pra poder me ajudar Alô! A estrada dessa vida está difícil E aí Renan da RW Multimarcas E agora ele está ouvindo Você não está por perto Pra poder me ajudar DJ É essa música Aquelas mulheres que deixam o cara na fita Olha o que ele diz pra ela Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Leandro, paixão! Uma garota me olha Corre de ciúmes E já quer brilhar E aí meu amor? Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, 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 meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Cadê o apolo, hein? O ciúme é culpa da paixão Oh, 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 meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Você quando está zangada Rapaz, deu um branco, rapaz Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, 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 meu amor Vale o que quiser que eu não ligo Sempre volta esperando um sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh, 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 meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama Tira a chama Saudade Carimbichão Tom Máximo Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar E é saudade É saudade de você Amor O que que é, Falcão? É saudade de você É o cabeça de labirinto que tá aí, né? É saudade de você Meu amigo Tota da pedreira, cara Deu um branco, mano Faz quase um ano que eu não te vejo, porra Meu amigo Tota da pedreira Agora sim, atualizei Vem machucar Ao lado da japonesinha O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você É saudade de você Amor É saudade de você Olha, eu tô gravando aí o CD Aqui do Caribe E esse CD você vai encontrar Lá no aplicativo Rock Doido Ouviu? Ou sua música Ou lá no canal do YouTube DJ Tomáximo Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar Pode crer Por você estou Meu amigo japonês dos varejeiros De saudade de você Amor De saudade de você De saudade de você Amor De saudade de você Nosso amigo André do Uber Isso aqui com a gente, né? É o único que tá certo aí, né? Tá de máscara Pra não esconder Pra esconder A feiura, né? Por você estou chorando Você deve tá queimado Na fina Me ouvir cantar Pode crer Por você estou Cantando De saudade De você Amor De saudade De você Cadê o Seco Produções, hein? De saudade De você Amor Quero mandar uma música especial De saudade Ao Seco Produções Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Uma Espanhola Que não esqueço Um segundo Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Eu fui ficando por ela Tão apaixonado E quando o Seco fez um gol Pra nossa seleção Ela também goleou O meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou E desapareceu E embora Chora é corno Chorando Tão distante Aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Rapaz, tem um pessoal aí Que tá doido Eu fui ficando por ela Eu fui ficando por ela O pé tá coçando Enquanto o Zico fez um gol Calma, não tinha mistura Aquele ditado Barco parado Ele não faz frete E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou E desapareceu As músicas que no passado Foram sucesso E hoje pura recordação Com Tom Márcio Só me lembro Só me lembro do Michel No Feste de Saudade Essa daí Um carpinteiro Sozinho e sem nada Até se eu cair Que dá um chega Com o carnito É, Michel Mas tinha certeza Que nada era pra ela Um dia que ele tava Puto da vida, né? Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu o louco É, Romário Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você princesa Eu sei dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho E com todo carinho Comigo casaria My heart arranges a melody That's never the same A melody That's calling your name And can't you please Come back to me Please return to me Don't go away again Or make them play again The music I wanna hear As once again You whisper in my ear Oh, my darling Uh-huh Once I'm playing on the radio Why do I start swaying to and go I have never heard that song before But if I don't hear it anymore It's still familiar to me Sends a thrill right through me Cause those words remind me Of the night that I first You go to song Those magic changes My heart arranges a melody That's never the same A melody That's calling your name And can't you please Come back to me Please return to me Don't go away again Or make them play again The music I wanna hear As once again You whisper in my ear Baby, go Go DJ Tom Massimo Baby, go DJ Tom DJ Tom Massimo Before you break another heart Before I love a teardrum start You better run from me Internacional Before I look in your eyes And stop believing all your lies Quando tiver faltando assim Uns 15 minutos Eu vou fazer a galera lembrar O tempo de fã clube na época Uma atrás da outra Sem tirar de dentro Uma rapidinha Que é, maluquinho? É, quanto é doido, é? Eu vou já chamar o capitão pra ti Maluquinho, vem cá, maluquinho Como foi a parada? Foi só o calor? Hein? Como foi? Before I look in your eyes Fala aqui, como foi? Nenhuma Foi assim, foi, maluquinho? Foi assim, foi All you do is, baby Hold me tight Wait! If I can be the only fisherman you see Then I just wanna be free Oh, baby Deixa eu abraçar o Renan da RW Multi Magazine Um abraço para você e hoje o look é de lá, claro Do Shopping da Marambaia para todo o Brasil Eu quero ir lá e depois tem Você já sabe Estou sabendo que os DJs do Crocodilo foram lá, foi 5 mil Pois é Celular novo e tudo mais Nunca vi um homem para chorar que nem tu Por isso que o gerente se mandou de lá Estava bebendo mais do que o dono Já podemos fazer Aquela rapidinha Da época dos ensaios de Belém e do Pará Posso fazer? O Jean Cadê o Jean do Carroce Festa? Aí rapaz E aí Jean, tudo bem? Hoje você está bonito Um brinquinho na orelha Passou aquele talquinho Não é? Aquela base no rosto Isso Está igual uma boneca, meu filho Lindo, lindo, lindo She's posing for consumer products now and then For every camera she gives the best she can Vou tocar só mais uma DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Saudade Saudade Direto do túnel É com a da vinheta do rolo de ficha Desse jeito a coluna vai embora 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 Já posso? Hein? Já posso ou não? Bora começar agora, agora É com a da vinheta do rolo de ficha Um, dois, três Alô, vou lá, vou lá, vou lá Ideal dragão da vila veio pra fazer a festa Vão dançando com a gatinha, cola do testa com festa Essa dança muito louca, eu aprendi, faço ilegal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, se topou um ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, se topou um ideal Eu vou dançar 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 Para a festa Música 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 Como é que tá a roda aí, hein? Música Música De novo? Vamos lá então! Música R.W. Multimarcas no coração da Marambaia Agora virou um shopping da Marambaia R.W. Multimarca do meu parceiro Renan E hoje o look do Tomáximo é de lá R.W. Multimarcas, papai! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O show vai começar, a galera vai vibrar Tomáximo chegou pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Vamos lá, show meme, que a galera quer dançar O show vai começar, a galera vai drivar Tomáximo chegou pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Vamos lá, show meme, que a galera quer dançar Olha, isso daí é só pra quem sabe Quem não sabe, fica olhando que nem eu O show vai começar, a galera vai vibrar Tomáximo chegou pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Vamos lá, show meme, que a galera quer dançar Por isso que Deus me deu talento nas mãos Nos botões No pé, mano O show vai começar, a galera vai vibrar Tomáximo chegou pra fazer você dançar O DJ consagrado do estado do Pará Vamos lá, show meme, que a galera quer dançar A galera quer dançar A galera quer dançar A galera quer dançar Dançar Bem-vindo ao DJ Bidi Ha 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 Númer 1 É que eu me lembrei do Léo Zorro agora Olha! Léo Zorro! Ó, viu Zorro? A Super Nave! Lá no Barraqueiro do Galo, na época Ó, na época Ó, na época Ó Na época Na 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 É uma homenagem pra aquela gatinha da sua rua Que só quer jesnopar Só quer namorado de carro Que é o matrimenda catblock Não para, não para, DJ Tom! Eu quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer O Chico do Farol está com você Diz em que os braços quero estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa no Chico com você Tchau! 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 Tchau!